A Thalia nem errou a letra O acampamento está melhorando, né? Graças a você E a música ainda rolando Já era de se esperar Vou mostrar as contas aí com o máximo matão Não vai morrer por aí, hein? Ridículo de merda Muito mais gente do que pensei São músicos também? A Thalia Reúne sonhadores tão burros que enfrentam O ministério da cultura do Anton Eu só conto que eles não se matem sem querer Pensei que eu fosse o único desertor O meu pai era instrutor Quinta geração de militares, aí eu cheguei O que aconteceu? Expulso Quando meu pai descobriu que a filha favorita Tinha virado uma aberração Porra Trans no exército é desse jeito mesmo Tive sorte A Thalia me pegou roubando as coisas dela Mas em vez de me entregar Me deu um toca-discos A Libertá pode ajudar todos vocês Libertá? Quando o castilho venceu Nós protestamos com a Clara E o que ganhamos com isso? A Clara fugiu pra bancar a guerrilheira A Thalia foi jogada na merda da academia da Marquesa E eu tive que me endividar pra tirar ela de lá Com quem? Bembe Um contrabandista Assim que eu pagar ele A Thalia e eu vamos sumir daqui Deixa eu assumir uma parte, Paolo Eu não aceito esmola Tá bom Por que deixou de ser militar? Soquei meu instrutor bem na garganta Sempre acordo de mau humor Segunda Bembe negocia na igreja Bembe Tem helicóptero nessa base? Medíocre Vamos Não tem Que maneiro Cadê? Meu helicóptero Cavalo Eu vim de helicóptero Cadê meu helicóptero? Cadê meu helicóptero? Cadê meu helicóptero? Eu desci por aqui mais ou menos Acho Acho que foi mais ou menos por aqui Eu deixei meu helicóptero Não, acho que foi bem aqui mesmo Foi de cara pro gol, acho Eu não sei o helicóptero é foda Eu desloco muito mais rápido É, não vai dar 1.500 metros porra, tio Cavalo instantâneo Cavalo instantâneo Muito bem, rapaz Opa Opa Dani Talia Agora você quer falar comigo Hum, eu quero te ver Me encontra no zoológico perto de La Batidora Aquele brinquedo que gira Olha Se isso for algum tipo de encontro esquisito Só arrasta essa bunda pra cá, Loh E não fala pro Paolo Senão ele me carrega de volta pra aquele pantano Qual é o faceta? Eu vou dar uma missão aqui pro Paolo Boa Vamos nessa Foi isso Vamos nessa Vamos nessa Foi isso O nome do lugar é segunda Ah, pensei que era... Tinha falado de um dia de semana Tipo, ia virar um dia de semana O nome do lugar é segunda O nome do lugar é segunda O nome do lugar é segunda Eu vou te pegar Deveje Vamos! Vamos! Vou te causar um caos! Vamos! Essa arma é muito ruim de mirar! Só tirei e tirei! Minha mira eu não acertou! Eu tirei na mira e não acertei! Vamos! Calma! Você aí! Vem aqui! Quebolá! Patriotismo não enche a barriga. Os suprimentos estão nesses lugares aqui, guerrilheiro. Obrigado! Vamos acabar! Era um puerto! Calma! Vamos lá. Segunda. Entendido, Clara. Mas o ladrão cresce o olho. Entendido, Clara. 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 Erudido. Ainda deve estar com ela aqui. Ainda deve estar com ela aqui. Matei ele, cachorro! Caminhão! Caminhão! Por isso que eu prefiro helicóptero, né? Foge não! Por isso que eu prefiro helicóptero, né? Eu vou por cima, tranquilão, numa boa. Só continuando batidão. Bem bosta essa arma também, hein? Puta que pariu, hein? Muito da bosta essa arma. Rádio Verdade. A estação nacional de Yara. Ele foi aberto. Eu quero um dia jogar uma bomba dentro do... atrás dele. O helicóptero só cortava reto e já estava lá. Atravessou o caminhão, tira a coisa, a dinamite que tem, atravessou, não era para ter caído em cima. Calma! Olá, Rojas. Achei por bem te avisar que pode ser que tenham soldados lá no hotel. Pode ser? Pô, estou só tentando te ajudar. Você não ajuda ninguém, Bem-Bê. Só usa e abusa. Vou aceitar isso como um obrigado. Médico em ação. Tô vendo um russo, mas é o Dmitry ou o Vassoldados? Trabalho simples, uma ova. Fumigador. Fumigador. Ótimo. Vigila! Não é seguro! Cuidado! Esta é perigosa! Pega! Mira! Coño! Não é seguro! Pega! 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 Cruzada! Calma, querido. O que você quer? Você é o Dmitry ou o Vassily? Dmitry! Quem é você, porra? Bem-Bem me enviou. Cadê a chave? Então é disso que se trata O Bembê fodeu a gente grandão Primeiro mandou os militares Agora mandou você Eu não trabalho pro Bembê Só tô aqui pra pegar a chave O meu irmão tá com a chave Os soldados afogaram ele que nem um cachorro Mas ele nunca implorou pela sua vida O meu vacilo morreu Tá com a chave O meu vacilo morreu naquela piscina chique Que nem um homem Sinto muito pelo seu irmão Melhor você fazer o mesmo Antes do Bembê te passar a perna No cu do mundo Bembê Seu erro de puta maldito Ah, você tá com a minha chave Sim Achei no corpo do seu amigo russo Agora, Rurras A chave abre um cofre no Vila Rudia Hotel Preciso do livro preto que tá lá O que tem nesse livro? Pra ti A liberdade do povo Vamos lá Vamos lá Vamos 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 Olha, 1.060 Nossa, 1.700 meta, ele tá de brincadeira comigo O que ele acabou? Ah, pegamos meu helicóptero né Mano, tá valendo a pena eu andar a pé e nem de carro Não vale muito tempo pra chegar Oiê, Dani Ele entra no carro, ele entra na moto Ele entra no helicóptero, ele entra no helicóptero Tá na dança né? Tá na dança né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O cofre fica no restaurante. Tchau. 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 Devolveu o livro para o Bembê. Ele está aqui pertinho de mim já. Mas ele estava me esperando já. Tem uma bala na cara dele Eu estou juntando umas carnes para usar quando precisar de dinheiro Por enquanto não estou precisando Nem de arma, nem de dinheiro Tudo isso por um livro Bem fraque assim Tiro bate na água e fica bem fraco Efeito bem ruim Bem mal feito em Ubisoft Porra meu Porra meu Porra meu Pô, está a cabelo minha Obrigado por proteger meu novo porto Pensei que você quisesse o livro do cofre Um homem não pode ter as duas coisas Claro, Vila Rudia Hotel é a verdadeira joia premiada É o melhor porto para comprar Tá meio caidinha só o teu hotel Você só precisava de alguém para eliminar a concorrência Os russos ganharam uma nota preta nesse lugar E com esse livro de policiais corruptos pagos por eles A grana vai vir toda para o meu bolso Acabamos por aqui Mas eu e você ainda temos negócios a tratar, Rufas Você pagou uma parte da dívida do Paolo Mas não toda Não esquenta Eu tenho mais trabalho para você Deixa eu me dar uma bola no meio da tua cara Aqui ó E aí? E aí? Como é que vai ser? Vai aceitar? 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 Você também? Eu tenho alguns clientes que estão doidos para sair desse paraíso Você vai ajudar eles com isso Deixei um caminhão para você Usa ele para levar meus clientes para as docas Onde um navio vai estar esperando As docas são protegidas Então você vai ter que se esforçar um pouquinho mais Para passar sem arrumar a briga É aí que Rafael Quando o barco sai É tchau e benção Eu fico longe também Só para evitar gastar tempo Olha a distância do barco Dois quilômetros Dois quilômetros Dois quilômetros Dois quilômetros Dois quilômetros Você é especial Você é chão! Parabéns, senhor! Eu não morro! Eu sou um creep! Não estou invadindo, mas eu matei todo mundo que tinha que... Não estou invadindo, mas eu matei todo mundo que tinha que ir, né? E não tem nada mais invadindo. Estaria invadindo se tivesse pessoas ali, não tem mais ninguém ali. Alô, acabei de falar com o nosso amiguinho, Bem Bem. O que aquela cobra falou pra você? É só eu fazer esse trabalhinho sujo pra ele, e vocês ficam quites. Não me orgulho, mas farei tudo de novo pra tirar eu e a Thalia de Yara. Dani, eu sei do risco que você está correndo por mim. Não vou esquecer disso. Me agradece quando eu sair dessa inteira. Dani! Dani, Dani, Dani! O que você quer, bicho? Nada. Não, isso está errado. Tem coisa aí, certeza. Eu juro. Me encontra no meu acampamento. Eu tenho uma ideia. Até mais! Bicho! Dani, 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 Dani! O que você quer? Nada! Vai ter pra tomar no meio do seu cu! Vou botar no nível 10, vou botar nível 5. Pois que eu não estou no nível desse bagulho tu. Resetou? Será que é muito fácil. Eu também mesmo resetando não vai mudar a diferença. Aquele deve ser o Rafael. Quem tá aí? Abre o olho, Duny. Cuidado! Escolha-se! Bem-bê, por que você sempre me mexe? Especular é perda de tempo. E tempo é dinheiro. É melhor você resolver isso por conta própria. Mas, e rápido. O Rafael deve estar por aí. Muito obrigado. Vamos? Ainda tem reféns aqui que precisam... Vai! Vamos! Desperse! Ataca! Você vem! Ah, se fudei! Não mata meu cachorro não, porra! Dá um jeito nesses soldados. Depois... Soldados? Me animados? Me animados? Eu pretens! Vamos! Vamos! Baby! Vem, você... Agora eu vou falar com o dinheiro que tem aqui em cima Tem um baúzinho Tem um baúzinho aqui em cima Eu quero dar uma chegada lá, né? Fala, Rafael Um dos mais malucos Bem-bê, tô com seus clientes e os papéis do Rafael Beleza, Rojas Agora a minha carga preciosa precisa chegar no porto Sim, ok Cara, tô vendo já Vem aí atrás? Vamo-no É, tô no caminhão O barco tá esperando Tenta não zoar a mercadoria Mercadoria? Tá cheio de... Que gente nele, isso sim Não, Dani É um caminhão cheio de dinheiro Meu dinheiro É um caminhão cheio de dinheiro É um caminhão cheio de dinheiro Que mira é essa, maluco? Que mira é essa, maluco? O cara nem viu Vamo ver essa boca Tic-tac Tic-tac Ainda é nove e quarenta O garoto O relógio na cadeia Documents Ah, eu esqueci Tá tão quente hoje que meu cérebro derreteu Desce Agora A arma tá travada Que dinheiro? Nada Ali, um oficial Destrói, garoto É bom o bem-bê tá aqui 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 Ah, Krim! Sem reforços hoje, comeminas! Deu! Tem a dívida! Agora eu tenho que matar esse pimpé aí, né? Ele vai dizer... Ah, não! A dívida continua! Eu não consegui frear, não! Eu fui indo, não paro, não! Volta lá e diz pro Paolo que eu dei permissão pra sair. Vai, com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!